Música 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 O Dr. Sisley apresenta agora a palestra técnica Sistemas de Plug-in no Expresso V3 Não espere, faça o seu Ministrada por Gomes da Silva Lisboa Que é bacharel em ciência da computação Com pós-graduação em aplicações corporativas Usando orientação objeto de tecnologia Java Pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná Programador formado pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza Já atuou em empresas privadas de TI E foi funcionário de carreira do Banco do Brasil Onde chegou analista na diretoria internacional É funcionário do CEPRO Onde já trabalhou na Superintendência de Soluções de Desenvolvimento E na Coordenação Estratégica de Tecnologia Atualmente é chefe do setor de adequação da solução e mobilidade do Projeto Expresso 3 Na Coordenação Estratégica de Ações Governamentais Foi membro do time oficial de tradução do Zend Framework E autor dos livros Zend Framework Desenvolvendo em PHP 5 orientado a objetos com MVC Zend Framework, componentes poderosos para PHP Na segunda edição E criando aplicações PHP com Zend e Dojo Também na segunda edição O Flávio é associado da Abre PHP Zend PHP Certificate Engineer Zend Framework Certificate Engineer E contribuidor oficial do Projeto Tiny 2.0 Suite livre de comunicação em PHP Tem experiência na área de ciência da computação Com ênfase em software livre Sua especialidade é arquitetura de software Peço para que os participantes aqui presentes no momento da pergunta Aguarde o microfone para os que estão assistindo via streaming Também possa escutar Flávio, pode começar Boa tarde Então, vou iniciar a palestra Sistema de Plugins do Expresso V3 Não espere, faça o seu Só reforçando a questão dos canais de comunicações para perguntas Então, nós temos o e-mail O canal da Diáspora Twitter, Facebook Procure por CISLI CISLI.gov.br Você vai encontrar E o CISLI É o Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal Que entre suas ações Mantém um programa de palestras técnicas Como esta aqui, que sai iniciando agora E as palestras, elas são sempre mantidas Gravadas Após a sua Apresentação Você pode Assistir palestras Que já foram realizadas pelo Youtube No canal do CISLI.gov O CERCO é uma empresa pública Ligada ao Ministério da Fazenda Uma empresa de tecnologia de informação Que atende a vários órgãos do setor público Com um atendimento preferencial para o Ministério da Fazenda E o Ministério do Planejamento O CERCO tem várias soluções Que são utilizadas pela maior parte das pessoas No seu dia a dia Mas que, geralmente, elas não têm conhecimento disso Desde a confecção do passaporte Passando pela carteira de motorista Pelo registro de veículos A declaração do imposto de renda São algumas das soluções que o CERCO desenvolve O CERCO está presente em todo o território nacional Por meio de 11 unidades regionais Que são polos de desenvolvimento De software E desastres de escritórios Que, junto com as regionais Dão suporte A vários órgãos e departamentos do governo federal O CERCO é uma empresa de números muito grandes O CERCO possui três data centers Nesses três data centers Localizados nos três Grandes estados São Paulo, Rio de Janeiro E no Distrito Federal Onde se localiza a capital Brasília O CERCO mantém Mais de 2.500 servidores Trabalha com mais de 12 bilhões de transações Onlines por ano Utilizando Os mais variados Bancos de dados Manipulados Pelas mais variadas Linguagens de programação Que São mantidas Por mais de 2.500 desenvolvedores São números espantosos É uma empresa bastante grande Com uma grande capilaridade Do território nacional As principais linhas de negócio do CERCO São o desenvolvimento de sistemas de aplicações A manutenção de serviços Através da sua rede de comunicação E a administração de correio eletrônico Sendo que, nessa linha de negócio É que está presente o Expresso Sobre o qual vamos falar hoje O desenvolvimento do Expresso Especificamente o Expresso versão 3 No CERCO Ele é feito Em 4 polos de desenvolvimento Brasília Curitiba Florianópolis E Porto Alegre E em Curitiba Localiza-se a equipe de adequação Do projeto Expresso V3 Da qual eu sou o chefe Desse setor E nós desenvolvemos Algumas atividades relacionadas A melhoria de desempenho Aumenta a escalabilidade da aplicação E entre esses trabalhos Encontra-se o desenvolvimento Do sistema de plugin Sobre o qual iremos falar Bem, o que é o Expresso V3? O Expresso V3 é um software De comunicação e colaboração Inteiramente desenvolvido Em software livre O principal objetivo Do Expresso V3 É fornecer uma ferramenta De comunicação Que seja viável Do ponto de vista econômico Que permita que Empresas Organizações Dentro e fora do Brasil Tenham domínio Da ferramenta de comunicação Que elas utilizam E sejam autossuficientes Para mantê-la Que não dependam Exclusivamente de ninguém Para conseguir manter Um sistema De comunicação E nem Estejam limitados Com relação As alterações Que precisam fazer Nele Nós podemos ver Aqui Nesse slide Uma parte De uma tela Do Expresso V3 Uma tela que Mostra Praticamente Os principais Módulos Do Expresso O catálogo De endereços O sistema De tarefas O e-mail A web conferência O calendário É um sistema Que tem Uma padronização Visual E Uma Preocupação Com a usabilidade O Expresso V3 Ele é baseado Em um software Que já existia Antes da Sua criação O Tyne 2.0 Mais especificamente O Expresso V3 É baseado Na versão Cristina Do Tyne O Tyne Ele é Um sistema De grouper De CRM Criado na Alemanha Tem uma longa História De evolução O Expresso V3 Ele é um software Livre Mas é importante Destacar que Entre os softwares Livres Existem aqueles Softwares Que nascem E são mantidos Por uma pessoa E aqueles Que são mantidos Por uma comunidade E o Expresso É mantido Por uma comunidade Uma comunidade Que tem grande Experiência Na construção E na manutenção De ferramentas De grouper Ferramentas De comunicação Entre pessoas Entre grupos Que estão localizados Em áreas Diferentes E precisam Trabalhar De forma integrada Vencendo as distâncias Vencendo as barreiras Do espaço E do tempo Às vezes Você pode Encontrar mais informações Sobre a comunidade Expresso Entrando no portal Da comunidade Comunidade Expresso .cerpro.gov.br A comunidade Tem várias Organizações Integrantes Entre as quais Eu listo aqui O próprio Serpro A Dataprev Empresa de Tecnologia Da Previdência Social A Caixa Econômica Federal Celepar Companhia de Formática Do Paraná A Prognos Uma empresa Que Nasceu Incubada No polo De tecnologia Da Itaipub Nacional E Como Fornecedor Da base Para o Expresso A comunidade Itain 2.0 As comunidades Do Expresso V3 E a comunidade Do Itain 2.0 Elas colaboram Entre si Elas compartilham O núcleo De código comum Por meio De submissões Mútuas De mudanças Então A comunidade Do Expresso Ela Submete Contribuições Para a comunidade Do Itain E a comunidade Do Itain Também Submete Contribuições Para a comunidade Do Expresso Existe aqui Um relacionamento De troca Um intercâmbio Entre as duas comunidades O que ocorre É que O Expresso Ele é Baseado Em uma versão Do Itain E ele tem Alguns módulos Que são exclusivos dele E ele utiliza Somente alguns módulos Originários Do Itain 2.0 Itain Tem vários outros Que não são Utilizados Pelo Expresso No entanto Existe um núcleo Comum De módulos Que As duas comunidades Tentam manter Sincronizados Entre si Em toda comunidade De software livre Em todo projeto De software livre Mantido em comunidade Há um problema sério Que é o conflito De interesses Então quando tem Um brad software Tem várias pessoas Que trabalham nele Existe o conflito Entre os interesses Gerais E os particulares Os interesses Gerais São aquelas Funcionalidades Que todos Precisam E portanto Não existe Nenhuma dúvida Sobre a necessidade Da implementação Delas Pode existir Discussão Com relação A como elas Serão implementadas Mas que elas Devem ser implementadas Estar disponíveis Não há dúvida No entanto Cada membro Da comunidade Cada organização Frequentemente Tem interesses Particulares Porque para o seu negócio Para o seu ambiente Para a sua infraestrutura Ela precisa De algumas funcionalidades Que são Particulares dela As vezes Outra organização Outro membro Não vai ter O problema Que ela tem Então aquele problema Aquela funcionalidade Não é relevante Para os demais A questão é que Um software Que tem que atender Uma diversidade De usuários Ele tem que se focar Nos interesses Gerais Então É uma questão Que as vezes Se perde Um software Em comunidade Ele Na verdade Ele se compõe Dos interesses Gerais Dos membros Da comunidade O software Em si Ele é A implementação Dos interesses Gerais Aqui eu Faço uso De uma Referência Aqui do Desenho Caverna do Dragão Desenho Exibido Na televisão Brasileira Nos anos 80 Prodito dos Estados Unidos Baseado Num jogo de RPG É uma Produção interessante Porque Há um personagem Chamado Mestre dos Magos Que é bastante Filosófico Nas suas falas E em um episódio Ele fala o seguinte O destino de um É compartilhado Por todos Esse é um episódio Que Para devolver Os chifres Dos unicórnios O Presto Que é o mago Ele tem que devolver O chifre Para um deles Na hora que ele tenta Devolver o chifre Para todos Ele só faz besteira Ele só consegue Devolver Para todo mundo Quando ele Se preocupa Se foca Em Devolver o chifre Para um Na verdade É o seguinte Essa referência Aqui Aquilo que é Feito Em um software Em comunidade Para uma pessoa Não afeta somente ela Afeta todos Então Ah Eu preciso Que seja desenvolvido Uma alteração Nesse software Porque eu preciso Só que Essa necessidade Ela vai afetar todos Ela pode afetar De maneira negativa Porque alguns Não vão utilizar Aquela funcionalidade Ou aquela funcionalidade Ela vai acabar Até atrapalhando Os outros Então é importante Lembrar dessa frase Que o destino de um É compartilhado por todos Então na hora de fazer Uma alteração Uma submissão É O interesse geral É que deve ser O foco Então a unidade De um próprio software Em comunidade Depende da manutenção Dos interesses De seus membros O software Como um produto único Ele é A implementação Dos interesses gerais E esses interesses gerais Eles são formados Por partes Dos interesses particulares Então os interesses particulares Dos membros Eles acabam Fazendo intersecções E formando Interesses gerais Só que existem Alguns interesses particulares Que não fazem parte Dos interesses gerais Eles são somente Particulares Se os interesses particulares Eles não são tratados De forma adequada A comunidade não consegue Lidar com esse problema Algum membro Ah, eu preciso De uma alteração Nesse software Eu tenho que implementar Uma funcionalidade Porque o meu cliente pede A minha infraestrutura precisa E ela não é desenvolvida Então eu vou resolver o problema Eu vou desenvolver Geralmente o que ocorre E é uma história Que já aconteceu Para vários Para softwares livres É que o projeto Teve uma cisão Teve um cisma No projeto E O que era um software Deu origem a dois A três A três A quatro Então aí é que ocorre O que é chamado de fork Quando um membro Um grupo da comunidade Vê que As suas demandas Os seus requisitos Não são atendidos Pelos demais Ele simplesmente Pega aquele projeto E é uma possibilidade Do software livre Ele faz uma derivação Do código E implementa o que ele precisa E gera um novo projeto Isso é um problema Porque o esforço Acaba sendo dividido Então um grupo Que era grande Acaba diminuindo E você tem concorrência Dois ou três projetos Vão acabar Mantendo O mesmo código Porque vai existir código Que é repetido Que é replicado Entre esses projetos E não vão conseguir Se ajudar Porque vão acabar Ao longo do tempo Fazendo mudanças Que vão tornar complicado O compartilhamento De código Então é um problema sério Isso Como é que a gente faz Para tentar manter a unidade Num projeto em comunidade Como é que a gente faz Para permitir Que os interesses particulares Sejam atendidos Sem deixar que o software Exista como Uma implementação De interesses gerais É quase um paradoxo aqui Então É necessário Permitir que cada membro Cada grupo Da comunidade Possa adicionar O que deseja Possa alterar O comportamento Das funcionalidades De acordo Com a sua necessidade específica Sem que isso afete O software Como sendo Uma implementação De requisitos Genéricos Na verdade Esse problema Ele implica que O software Em comunidade Ele Obrigatoriamente Ele tem que ser Um sistema Extensível E configurado Ele tem que ser Um software Na sua arquitetura Ele tem que Permitir A mudança Através de ajustes Através de configuração Aqui eu faço uso De uma referência Do site Vida de programador Que vem muito a calhar Nessa hora Temos a seguinte história O chefe Do programador Ele vem até ele E explica um problema Uma explicação longa E cansativa O programador Depois de muito café Ele pensa assim E vê Ah, tudo bem Acho que esse problema A gente consegue resolver Se tiver uma opção Configurável Na aplicação A gente vai lá Alterar a configuração Se for configurável A gente resolve Agora mesmo A gente vai perguntar Para o Alonso Se a configuração É fixa O Alonso fala Não, não é fixa não É só alterar o código Não é esse tipo De configuração Que a gente está falando Alterar o código É o que a gente não quer A gente quer Conseguir mudar O comportamento Do software Sem alterar o código Como é que você faz isso? Bem Aproveitando Para dar uma propaganda Aqui O Autor do Vida de Programador Assim como Outros palestrantes Ligados A software livre Estarão presentes Na primeira semana De software livre De Curitiba Um evento Gratuito Que vai se realizar De 18 a 20 de setembro De 2014 No campo central Da Universidade Tecnológica Federal Do Paraná Você pode Ter acesso A programação Fazer a sua inscrição No site Ftsl.org.br É um evento Que é organizado Pelo Comitê de Software Livre Do Serpro Pela Comunidade Curitiba Livre E pelo Departamento De Eletrônica Da Universidade Tecnológica Federal Do Paraná É um Na verdade É uma reunião De dois eventos Que já ocorrem Há alguns anos Na cidade de Curitiba Que reúne Palestras e cursos Sobre tecnologia Software livre E Entre outros palestrantes Contaremos com O André Noel Do Vida de Programador Então quem puder Estar presente Em Curitiba Fica o convite aqui Voltando Para a nossa palestra Então Nós precisamos Tornar o software Configurável Bem O Expresso V3 Por ser baseado No Time 2.0 Ele Já tem como característica Ser extensível Quer dizer Você pode Adicionar Funcionalidades Ao Expresso Através de Módulos Então Ah O Expresso Não faz alguma coisa Que eu preciso Então Eu posso criar um módulo Que me atende O Time 2.0 Que é a base do Expresso Ele tem uma arquitetura Modular Então Você quer adicionar Um conjunto de funcionalidades Você pode Criar um módulo Esse módulo Vai implementar Um padrão MVC Padrão de camadas Estendido É um padrão Que tem mais As camadas Do que essas três Então Aqui Há um quadro Do Time 2.0 E Mostrando que ele Na verdade É um sistema modular As funcionalidades Elas São agrupadas Em módulos Módulos De catálogo De endereço De endereço Calendário Cursos CRM Interessador de arquivos Módulos Recursos humanos Vendas Inventário Projetos E Qualquer um Pode criar um novo módulo E adicionar Todos os módulos Saem um padrão Um padrão De camadas Que inclui Inclusive Suporte A tradução E configuração De preferências A imagem aqui Mostra a estrutura De um módulo Na verdade Um esqueleto De módulo O módulo Exemplo Que inclusive Já vem na distribuição Do Tiny E também está No Expresso V3 É um módulo Vazio Usado para criar Novos módulos O módulo Ele tem uma estrutura Inclusive Para a criação Das suas tabelas Utilizando Metadados Ele possui Uma separação Entre a interface Com o usuário E o código Lógico do negócio Usando essa arquitetura Modular O Expresso V3 Ele disponibilizou Novos módulos Expresso Mail Messenger E Web Conference Então O Expresso V3 Ele tem módulos Que vieram Do Tiny E tem módulos novos Que foram criados A partir da Arquitetura modular Então O Expresso Ele adicionou Funcionalidades Ao Tiny Através Da extensão Por módulos Só que Os módulos Eles São limitados Na extensibilidade O que os módulos fazem? Os módulos Adicionam funcionalidade Então O Tiny Não tinha Web Conferência Então O Serpro Adicionou A Web Conferência Através de um módulo Inclusive Os módulos Também podem Consumir Serviços De outros módulos O Módulo de Web Conferência Ele faz Para criar As salas de conferência Ele Ele Tem um Ele faz Acesso A um catálogo Que é Um outro módulo Do Expresso Então Os módulos Tem essas Ficcionalidades Tem essa Possibilidade Para adicionar Funcionalidades Agora O que os módulos Não fazem? Os módulos Não alteram Funcionalidade Que já existem Outros módulos Então Eu posso Um módulo Pode utilizar Um serviço De outro módulo Mas ele não pode alterar O serviço De outro módulo Ah, eu quero Modificar a forma Como outro módulo Funciona Não Eu posso Solicitar O módulo Um conjunto De dados Eu posso fazer Uma requisição A esse módulo Mas Ele vai me devolver O que Ele devolve Que ele está programado Para devolver Que ele está configurado Para devolver E se eu quiser alterar Eu posso alterar Os dados Dentro do meu módulo Mas alterar A forma Como o outro módulo Fez Para obter Esses dados Eu não tenho Como fazer isso Então é uma limitação Ao utilizar Módulos Para estender Funcionalidades Bem Um fato Aqui Que está ocorrendo Com o projeto expresso É que Ele tem crescido Crescido bastante Então E com esse crescimento A diversidade De interesses Está se ampliando Então mais recentemente O expresso V3 Ele está sendo adotado Na Argentina No Uruguai Então A comunidade Latino-americana Também está Ampliando A utilização Do expresso E Claro Os interesses Também O crescimento Dos interesses particulares Acaba crescendo Cada região Cada país Tem os seus interesses Devido a sua legislação Devido as empresas Que tem que ser atendidas As regras de negócio Isso aumenta A questão Do conflito de interesses E os interesses Já são diversos Porque a comunidade Tiny Ela já é uma comunidade Internacional É a comunidade Na qual o expresso Se baseou É uma comunidade Que nasceu na Europa Mas tem Utilização Na Ásia Na Oceania E agora Na América do Sul Também Por exemplo Aqui um fato A se considerar O expresso Ele tem uma camada De abstração De banco de dados Quando O expresso V3 Ele se iniciou O Tiny 2.0 Ele tinha suporte Aos bancos de dados MySQL E Oracle E o O expresso V3 Deveria utilizar O banco Postgres Graças A questão De sensibilidade O SERP Desenvolveu Um adaptador Para postgres Para o expresso E nesse trabalho Esse trabalho Foi feito em conjunto Com desenvolvedores Da Alemanha E da Croácia Que tiveram que Dialogar Para chegar A A uma solução comum Que atendesse As especificidades De 3 bancos De dados Diferentes MySQL Oracle E Postgres Então Nesse trabalho De De 3 Países Diferentes Foi chegando A uma Camada de abstração Mais configurável E isso Na verdade Foi o início De um De uma Conduta De resolver Conflitos Através Da arquitetura Do software A questão Que nós estamos Discutindo aqui É como é que a gente Concilia tantos Interesses diversos Algo complicado Você colocar Pessoas De países Diferentes De empresas Diferentes Organizações Diferentes Com tantos Interesses Com tantos Negócios Tantos requisitos Para Trabalharem juntas E conseguirem Manter um único Projeto Aí a solução Que nós Com o tempo Acabamos Vislumbrando Ela pode ser sintetizada Na seguinte frase Não estenda Plug Então por que? O que os plug Independência Justamente A independência É uma técnica Feita quando Ah, eu preciso mudar O comportamento De uma classe O comportamento De um De um componente De um software Orientado a objetos Só que eu não quero Mexer nele Eu não quero alterar o código Que é o que justamente O programador Lá no vidro Eu não queria fazer Eu não queria alterar o código Eu quero ter uma forma De alterar o comportamento A distância Sem a editar a classe Lá e Modificar o conteúdo dela Eu quero na verdade Ter uma forma De pegar A minha implementação E fazer com que ela Seja usada Pela implementação Atual Então eu quero Que a implementação Do software atual Chame o meu código Como que ela vai fazer isso? Sem que eu vá lá E faça explicitamente Uma chamada Ao meu código Bem Para desenvolver Para iniciar O desenvolvimento Dos plugins Houve um problema Que originou A arquitetura Da solução Porque toda Toda solução De problema Ela precisa de um problema Para poder ser modelada Não dá para você criar Uma solução Sem que haja um problema Antes para se basear Você pode ter uma ideia Como é que eu vou Melhorar alguma coisa Mas eu preciso ter Alguma coisa Para melhorar primeiro Então O trabalho dos plugins Se iniciou Com a implementação De certificação digital O Expresso V3 Ele suporta Certificado digital O módulo de e-mail Ele faz assinatura Digital Das mensagens E Nós utilizamos Token Para Fazer autenticação Na conta Do Expresso V3 Mas O que acontece O certificado digital Que é utilizado No Expresso V3 A implementação dele Foi feita de acordo Com especificações Da ICP Brasil Que é a infraestrutura De chaves públicas brasileira E essa implementação Ela funciona Aqui no Brasil Ótimo Fantástico Só que aí Eu mostrei Que o Expresso V3 Está se expandindo Para outros países Da América do Sul E Nós Estamos Trabalhando junto Com a comunidade internacional Está na Europa Está na Ásia Na Oceania E a nossa implementação De certificação digital Não serve E É um problema Porque nós não podemos Submeter Essa implementação Como algo que Vai fazer parte Do núcleo comum Porque não é comum E ela não pode ser Reaproveitada Por aqueles que não Trabalham nesse padrão Como é que a gente Resolve isso Tem que ter um meio Então Nós podemos manter Para o Brasil Essa implementação Que interessa aqui Particularmente Ao Brasil Mas também Permitir que aqueles Que não Queiram utilizar Não utilizem Não precisam utilizar Ou que Querem implementar A sua Certificação digital Segundo o padrão Do seu país Consiga fazer isso Para Implementar A verificação De certificação digital No Expresso V3 Foi implementada Uma rotina De verificação No módulo Tiny Base Especificamente Na classe Front-end JSON Foi criado O método Verify Certificate Esse método Verify Certificate Ele é chamado Para uma classe Herdeira Da camada De front-end Do módulo Tiny Base Então O módulo Herda Do Tiny Base Adquire Esse método E pode Utilizá-lo Na verdade A A A classe De front-end É aquela que Tem comunicação Com o cliente Com a interface Com o usuário E aquela que Faz a chamada Para o restante Da aplicação Então São as classes De front-end Que tem que ter Essa responsabilidade Então Esse método É chamado Pelo cliente E aqui o cliente Pode ser o cliente Web Pode ser o cliente ActiveSync Pode ser Um cliente Mobile Implementado HTML5 Qualquer coisa Na verdade Porque qualquer um Pode desenvolver um cliente Para o Expresso V3 O Expresso V3 É uma aplicação Web Ele tem a sua Interface Com o usuário Implementada Com o Ex-TJS JavaScript No entanto Existe uma API Que permite Que qualquer um Possa consumir Serviços De um servidor Expresso V3 Comentado Você pode Conferir isso Na Comunidade Expresso .cer .gov.br A documentação Explica para você Como você pode Fazer para consumir Serviços Mas o que acontece É assim Então o cliente Ele vai fazer Uma chamada Para a rotina De verificação Do certificado digital Que deve estar presente No Expresso V3 Essa rotina Faz uso De uma série De classes Que é a implementação Da certificação digital Segundo os padrões Da ICP Brasil Que foram implementados Inicialmente Dentro do módulo Timebase O problema É que o Timebase É o módulo Do qual todos Os outros módulos Dependem Então o Timebase Ele não é um módulo Final Ele não é um módulo Que é utilizado Pelo usuário Cunhos serviços São consumidos Pelo usuário Ele na verdade É um provedor De serviços Por outros módulos Então o módulo De catálogo De endereços Calendário Módulo de e-mail Messenger Jogia de conferência Todos eles usam O Timebase O Timebase É um provedor De serviços Ele é o módulo Dos módulos E portanto Ele é um módulo Genérico O Timebase Também É a extensão Das dependências Do Expresso V3 O Expresso V3 Baseado no Time Ele vem com uma ideia De reaproveitamento De código De não fazer Não reinventar a roda Então várias bibliotecas São utilizadas São reaproveitadas Para o provimento De serviços Genéricos Então o Timebase Ele utiliza Zend Frameworks SabreDAV Syncroton Entre outras bibliotecas Para Fornecer Funcionalidades básicas Para os módulos O Timebase Então Ele tem que ser um módulo genérico Porque ele tem que atender Todo mundo Então ele é o cara Que tem os interesses Gerais E os interesses Mais gerais De todos Por isso Essa é uma orientação Para todos Aqueles que querem desenvolver Para o Expresso V3 Se você Está pensando Em fazer uma alteração No Timebase Pense Duas vezes Porque Tudo que for feito No Timebase Tem que ser Genérico É claro Se o que for necessário Alterar o Timebase A gente vai alterar o Timebase Mas Tem que se Atentar bem Para Essa questão Inclusive nós aqui A gente altera bastante O Timebase Só que a gente Submete todas as alterações Também Para a comunidade Time Bem, então assim O problema Que foi verificado É que O certificado digital Pelo padrão ICP Brasil É um interesse geral Então O certificado digital Ele não pode Ficar dentro De um módulo específico Porque Ele Tem que ser consumido Pelos demais módulos Então Realmente Ele deveria ficar No módulo Que provê O essencial Para os demais Então A questão Do módulo Timebase Receber A implementação Do certificado digital Ela aparentemente Foi acertada Mas Ela foi acertada Considerando O interesse geral Do Brasil Agora Se considerarmos A comunidade internacional Essa implementação É específica Então Não poderia estar No Timebase Então tem um conflito De interesses Aqui Conclusão Nós temos Que desacoplar A implementação Do certificado digital Do módulo Timebase Isso A princípio Para nós Aqui No SERPRO É uma coisa Traumática Aqui Arrancar A implementação Do certificado digital Do Timebase É como tirar O reator arc Do Tony Stark Então Você pode matar ele Então é um negócio Meio arriscado De fazer Tem que ser Isso é uma coisa Bem pensada Então Como é que a gente Fazia para manter Essa característica Do cliente Continuar Fazendo uma chamada A rotina De verificação Do certificado Para o Expresso V3 Sem que ela realmente Estivesse lá No Expresso V3 Porque Se nós temos que tirar Essa verificação Do Timebase Como é que ela vai estar lá Então É um problema De arquitetura Eu dependo De uma funcionalidade Mas eu não posso Acoplar ela Ao meu software Porque nem todo mundo Vai utilizar Ela na genérica Eu preciso chamar um método Só que ele não pode Estar definido Estaticamente Quer dizer Eu tenho que fazer Uma chamada Alguma coisa Mas ela só pode Estar disponível Quando eu precisar É mágica? Chamar um Um gênio Para resolver esse problema? Não A solução aqui Foi Criar plugins Na verdade Se eu quero Que uma funcionalidade Esteja presente Mas sob demanda Quando eu precisar Chamar ela Então eu tenho que ter Uma forma De injetar Essa funcionalidade No momento Em que ela for necessária Nesse caso As três camadas Elas foram alvo Dessa análise De Plugabilidade As camadas De front-end Controller E back-end Porque nós Poderíamos limitar No começo A questão A gente precisa Resolver o problema Do front-end Não Se Nós Queremos Tornar O expresso Ajustável O expresso Configurável Nós temos Que ter vários pontos Para poder Possibilitar mudanças Então vamos Atuar Nas principais Camadas Do Módulo Da aplicação Para permitir Isso Então uma classe Mãe Ela foi criada E foi feito Então um relacionamento Para as Abstrações Das camadas De front-end Controller E back-end Foi criada a classe TimeBase Plugable Abstract Essa classe Adicionou Para as Classes Das três Camadas A funcionalidade De Injeção Independências Através de Plugins Então essas classes Elas agora Tem métodos Para adicionar Plugins E para Executar Os plugins Para permitir A configuração A definição Dos plugins Foi criado Um script O init Underscore Plugins .php Que ele foi feito Para concentrar A eleição Independência Então o que acontece Existe a distribuição Do expresso A distribuição Única Que está lá No site Da comunidade Você pode baixar Lá no item De download E alguém Precisa pegar Essa distribuição Do expresso E adicionar Alguma coisa Específica Alterar uma Configuração De algumas Dessas camadas Então ele vai utilizar Esse arquivo O init Plugins Para fazer alterações Ele vai Chamar a classe Mãe da camada Que ele quer modificar Onde ele quer atuar E ele vai Ele vai utilizar O método Attach Plugin E definir Um método E uma classe É claro Que essa classe Ela vai estar Acessível Ela vai estar No caminho de busca Do PHP Ela vai poder ser chamada Através Do autocarregador Do expresso Então Foi definido Que um plugin Uma classe De plugin Ela iria Agora Manter Esse método De verificação E ele seria Injetado Através Desse arquivo Então se alguém Por exemplo Eu quero fazer Uma outra implementação Para certificado digital Não quero utilizar Aquela que foi criada Pelo SERPRO Não tem problema Você vai editar Esse arquivo E você vai Nessa linha Você vai colocar Um outro método E outra classe Aquela que resolve O seu problema Como é que a gente faz Para criar um plugin Um plugin A criação Ela é uma coisa Bastante simples Na verdade Tem uma Uma frase Assim Que é bastante É Bastante Repetida Quando se fala De arquitetura Limpa Não só De software De qualquer Tipo De construção Na verdade É uma frase Que atribui Albert Einstein Que ele fala Que a simplicidade É a importância Da simplicidade Que as coisas Devem ser simples Mas não simplistas Então A solução simples Ela é sempre A solução melhor Na verdade A ciência Ela tem essa conduta Existe uma Na verdade Uma orientação Do método científico A chamada Navalha de Ockham Que ela Orienta O pesquisador Que quando ele tem Várias hipóteses Para um problema Geralmente A mais simples É Que explica A gente tem a ilusão De que Uma boa solução É complicada Ela tem que ser Ilegível Ela tem que ser Tem que demorar dias Para compreender ela Você precisa de várias pessoas Para conseguir descobrir Como ela funciona Na verdade Isso é errado A solução tem que ser simples O entendimento tem que ser imediato Então Essa é a ideia Também Através dos plugins Os plugins Tem que ser simples Então A criação de um plugin É a criação de uma classe Que tem que seguir O padrão Do Zend Framework 1 Que é o padrão Que é o padrão utilizado Para a implementação PHP Do Expresso V3 Essa classe Vai estar em uma biblioteca Dentro da pasta library Que é a pasta Que guarda as bibliotecas As dependências Do Expresso V3 Criada a classe Na biblioteca Você vai registrar O plugin Você vai informar Que você vai utilizar Esse plugin Chamando o método Atach plugin Da classe Referente A camada Que você quer modificar Então Ah, eu quero modificar A classe front-end Você vai chamar a classe Abistada do front-end Vai chamar o attach plugin Informar a classe E o método Que você quer chamar Que você quer registrar E a partir daí As classes herdeiras Elas vão Ter acesso A esses métodos Um plugin No caso aqui Vamos chamar de Plugin de camada É uma classe Cujo método É invocado De forma indireta Por um objeto Das camadas Front-end Controle Back-end Então é assim Qualquer classe herdeira Dessas camadas Ela tem acesso A um método Que não é dela Então é assim Na verdade É um método Um objeto Toma emprestado Um método De outra classe De outro objeto Como se fosse dele Então Na verdade Eu tenho uma dependência Que é injetada Em tempo de execução Você pode criar Quantos plugins Você quiser E pode adicionar Quantos você quiser Você pode manter Plugins Habilitar e desabilitar Conforme a sua necessidade Basta Utilizar o método Ad plugin No arquivo Init plugins Bem Como as dependências Elas ficam Na pasta library Então Com essa mudança Com a criação De plugins A implementação Do certificado digital Ela foi movida Para uma biblioteca A gente criou Uma biblioteca Serpro E tudo que estava Dentro do TinyBase Foi Transferido Para a biblioteca Serpro Inclusive até agora Mudou O nome da biblioteca Mas isso não importa E o legal É que Justamente isso O plugin Ele diminui O impacto De mudança Nós tivemos depois Uma mudança De nome Da biblioteca O que tem que ser feito É alteração Do nome Do plugin No arquivo De registro Init plugins Então eu não tenho Uma alteração Em cadeia Porque Quem faz As chamadas A dependência É o plugin Então o plugin Que se tiver alguma mudança Na biblioteca O plugin Que vai comportar Essa mudança Então eu também Isolo Quando Você quer Quando você se preocupa Com manutenção De software Que é aquilo que você Mais trabalha No software Para desenvolver Na verdade O tempo é mínimo Se você considerar O tempo que você vai gastar Alterando o software Depois Então você tem que se preocupar Bastante No impacto Das alterações Então agora Com a questão Dos plugins Se houver alteração De um plugin Essa alteração Não causa impacto Dentro da aplicação Ela fica limitada Ao próprio plugin Bem Os plugins Eles são classes Que fazem parte De bibliotecas E as bibliotecas São dependentes Da aplicação Então você quer adicionar Uma funcionalidade específica Para uma camada Cria a sua biblioteca E dentro dela Cria seus plugins Aqui tem uma indicação Como foi essa A primeira implementação Que ainda está disponível No release atual Do Expresso V3 Que é a biblioteca Serpro Dentro dela Tem a implementação De certificação digital Pelo padrão A configurabilidade Configurabilidade do Expresso A possibilidade De ajuste Do Expresso Para os interesses particulares Pensando justamente Na sobrevivência Do projeto Como um produto único Em comunidade Então além dos plugins De camada Nós também desenvolvemos Outros Por exemplo A regra de validação De endereçamento IP Ela é configurável Existe uma configuração Padrão Que ela Vem do TIEM 2.0 Mas nós aqui no Serpro A gente tem Nosso ambiente Precisa de outra regra Então nós precisamos Conviver em harmonia Com a comunidade TIEM Mas nós queremos Nossa própria regra Então o que nós fazemos Nós alteramos A implementação Do validador de IP Para que nós pudéssemos Injetar um validador diferente Então o validador padrão Ele continua existindo Mas é possível alterá-lo Então no arquivo Init Plugins PHP Se você quiser mudar A regra de endereçamento Cria a sua classe Na sua biblioteca E injete ela Nesse arquivo Outro ponto de injeção É o Access Log O Access Log Ele armazena Algumas informações É um log De requisição Dentro do Expresso V3 E ele tem uma implementação Também é originária do TIEM Mas aqui no Serpro Nós precisamos Modificar essa implementação Mas para não Ter conflito de interesses Ela foi Foi adotado O padrão De Projeto Strategy Que permite alterar A estratégia De uso Do Access Log Então esses são Outros dois pontos Também configuráveis Então isso Essas mudanças Elas São a materialização Do Do propósito De tornar o Expresso V3 Um software configurável E portanto Que pode se manter Único Mesmo entre Interesses diversos E mais plugins Estão a caminho Então Nós Já resolvemos Alguns problemas Já conseguimos Atender Algumas possibilidades De tratamento De trechos particulares Mas tem outros pontos Que também precisam ser abertos Então há outros Outras mudanças Que já estão implementadas E elas devem estar disponíveis Nos próximos releases do Expresso Então em breve Nos próximos releases Você poderá fazer plugins Para iniciar a aplicação Então Eu quero customizar Alguma tarefa No momento Que o módulo Ele está sendo instalado Que ele é iniciado Você vai poder fazer isso O sistema de usuários E grupos Do Expresso O Expresso V3 Um conceito De containers E esse Sistema Ele já tinha O Tiny Já havia implementado Um pequeno Sistema de plugins Que inclusive Durante o início Da discussão Que começou Junto com a comunidade Tiny Para a implementação De plugins A comunidade Tiny Sugeriu A utilização Desse sistema Acabou que nós criamos Os plugins De camada Mas nós acabamos Voltando também Para o sistema De usuários e grupos E vendo que era possível Melhorar Os plugins Que ele Detinha Então Será possível também Criar plugins Para o sistema De usuários e grupos Então se você precisa De alguma customização Então não espere Que a sua Que a Que a Que a Que a Que a necessidade Ela se torne genérica Sim Que outras pessoas Tenham o seu problema Provavelmente Elas não vão ter Que elas se torne genérica Se você tem mais ideias Para injetar Independências Pontos que podem ser Disponibilizados Plugins Então acesse o fórum do Expresso V3 Na comunidade Exponha suas propostas Nós temos um tópico de desenvolvimento E dentro dele tem um tópico de arquitetura Então é dentro desse tópico Que você vai pegar e colocar sua proposta A gente vai discutir Em cima dela e com certeza A gente vai chegar em uma boa solução Que vai atender os interesses do mundo Bem Essa então foi a apresentação Proficiando de Plugins do Expresso Uma das mudanças Que a equipe de adequação Entregou esse ano Junto com outras Na verdade Provavelmente teremos outras palestras Sobre funcionalidades do Expresso V3 Assim que elas estiverem em produção Multidomínio Sharding Tem bastante coisas novas Que estão em andamento Dentro do Expresso V3 Quero agradecer desde já A assistência Todo mundo Pelo vídeo streaming Estação de trabalho Agradecimento também A minha equipe Que está aqui assistindo A palestra E que ela em conjunto Aqui trabalhou Cada um Em um momento Em uma parte Dessas melhorias Todas as questões Da palestra Tanto agora Como depois Podem ser enviadas Para qualquer um dos canais De comunicação Do CISL Quero aqui fazer um agradecimento Também especial A equipe Do CISL E do SERPRO O Dave Gabriela O Márcio Machado Marisa Todo mundo lá Que faz um Um grande trabalho Aqui Difundindo Conhecimento Tecnologias livres Com palestras Com treinamentos Graças a eles Nós podemos manter Esse trabalho De divulgação E certamente Teremos mais palestras Do Expresso V3 Em breve Vamos ter início A uma série De palestras Sobre desenvolvimento Do Expresso V3 Por isso Não perca Fique ligado No canal do CISL Que teremos novidades Meu e-mail aqui Segue abaixo Também Como outro canal De comunicação Se tiver alguma Alguma questão Pode mandar pra mim Que eu vou ter prazer Em responder Então Com isso E agradeço a todos Tchau Tchau